A sessão na Câmara dos Vereadores começou às 9 horas da manhã e foi interrompida por diversas vezes. A sessão está suspensa por 10 minutos. Em votação, a abertura do processo de impeachment do prefeito de Iporá, na Soitã Leite, investigado por tentar matar a ex-mulher e o namorado dela a tiros na madrugada do último sábado. Dos 13 vereadores da cidade, 12 podiam votar e todos apoiaram a abertura de uma comissão processual, que pode resultar no impeachment. A votação contou com a presença da população. A presidência agradece a presença de todos, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 20 de 11. O vereador Moisés Victor Magalhães foi o responsável por protocolar o pedido de impeachment. Ele já trabalhava no processo há meses, já que, segundo o vereador, na Soitã vem quebrando o decoro parlamentar ao longo dos dois mandatos como prefeito. Eu fui fiscalizar a Secretaria de Obras, em plena pandemia, não poderia, de certa forma, ter festividade alguma. Inclusive, o próprio prefeito colocou um decreto que não pode ter festividade. E ele fez. Ele descumpriu o próprio decreto dele. Eu fui lá fiscalizar, eu fui agredido, ele falou que ia pegar uma faca para me matar. E esse estopinho que aconteceu agora, no final de semana, desencadeou tudo isso. Já juntou tudo para ficar mais forte o pedido de impeachment. A vereadora Hebe Keller foi sorteada como presidente da comissão e explicou os próximos passos. Chamar todos os envolvidos para serem ouvidos, né? Envolvidos nesses processos que foram apresentados aí no impeachment, no processo. A gente vai chamar essas pessoas, nós vamos ouvi-las e demais pessoas que a gente achar pertinente de ouvir para fazer o processo da maneira mais clara possível, né? Sem querer prejudicar ninguém, mas agir de forma correta, coerente. E que os culpados paguem pelos seus crimes, pelos seus atos. Enquanto o processo caminha na Câmara Municipal, a Prefeitura de Iporá segue sem prefeito. Segundo a lei municipal, na Soitã Leite pode ficar afastado de suas funções por até 15 dias, desde que ele apresente uma justificativa legal, como por exemplo, questões de saúde ou uma viagem ao exterior para buscar recursos para o município. O que não é o caso, já que ele é procurado pela polícia. Diante disso, a vice-prefeita da cidade pode assumir a chefia do executivo. No 16º dia, nós podemos sim entrar com mandato de segurança, justamente pelo princípio da ação continuada da prestação de serviços públicos à comunidade. A comunidade, ela não pode ficar desassistida e depende dos nossos serviços públicos para estar aí, né, continuando com todas as políticas públicas de forma eficiente. Se na Soitã for preso antes desse prazo, a Justiça Eleitoral também pode designar a ela o cargo de prefeita. Ela avalia que está pronta para cumprir o restante do mandato. Nós planejamos uma gestão e de forma coletiva. E logo, logo, o nosso plano de ação estará sendo divulgado a toda a população. Segundo a polícia civil, na madrugada de sábado, na Soitã, parou a caminhonete em frente à casa da ex, desceu e viu se tinha alguém no local. Em seguida, voltou para o carro, acelerou e derrubou o portão. Depois, atirou mais de dez vezes contra o quarto em que a ex-mulher e o namorado dela estavam. Os dois não se feriram. Cerca de três minutos após a invasão, na Soitã, deixou o local. Em entrevista coletiva, o delegado que investiga o caso afirmou que o prefeito tentou esconder provas do crime. O aparelho DVR, que continha imagens das câmeras de segurança ali, que possivelmente gravaram o dia do fato, ele foi subtraído. E através de câmeras de segurança, próxima a essa residência, nós percebemos que um veículo branco, de modelo Gol, para na porta da residência e depois sai. Então, possivelmente, foi o veículo utilizado neste furto, no furto do aparelho DVR. E hoje, durante as buscas e apreensões na casa e na fazenda do prefeito, foi localizado e apreendido um veículo com as mesmas características, um veículo branco, de modelo Gol. Dois funcionários da fazenda foram levados para a delegacia para prestar depoimento, mas foram liberados. Na Soitã, teria usado duas armas para cometer o crime. Ele pode responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. A ex-mulher foi ouvida no primeiro momento pela Polícia Civil, ainda no sábado. O trabalho da Polícia Civil foi no sentido de amparar essa vítima, de ouvi-la, de requerer medidas protetivas para ela. E também representou pela prisão preventiva do prefeito, ainda no sábado, durante o fim de semana. Hoje, pela manhã, nós conseguimos ouvir o namorado dela. Ele prestou seu depoimento e narrou sua versão sobre os fatos. As duas vítimas também já prestaram depoimento e estão amparadas pela polícia. O namorado da ex-primeira-dama disse à polícia que achou que iria morrer. Ele falou que realmente, com relação ao fato, sentiu muito medo de morrer, de perder sua vida. Foi um momento bastante conflituoso para ele quanto para ela. Muitos disparos de arma de fogo, eles esconderam ali, já pensando que seria realmente tirada a sua vida, pela forma com que aconteceu, e que está, sim, se sentindo ameaçado depois deste fato. A vítima conversou com a nossa equipe e disse que se abrigou fora da cidade. Ela teme o pior. Eu tenho medo de perder a minha vida. Eu tinha uma vida tranquila até então. Não imaginei que isso aconteceria comigo. Eu sou formado em serviço social, trabalhei muitos anos na defensoria, no combate à violência doméstica contra mulheres, no geral. E nunca imaginei que isso aconteceria comigo, que hoje eu seria uma dessas mulheres que estaria aqui relatando uma tentativa de homicídio, de femicídio.